A CIDADE NO BRASIL Só não pode perder a fé No palavras, no espesso, o sentimento bandido no coração de um poeta Que carrega consigo o fardo da existência de viver em meio a tudo Que extermina fruto e coopera pro luto no mundo A atrocidade, trairagem, ódio, maldade, ceticismo, desespero, sangue, realidade E a gente vai entendendo, passo a passo aprendendo A lidar com o sofrimento, obtendo conhecimento A perder com a tristeza chega a ser perturbador Mas só assim a gente passa a viver com mais valor Decepção não mata, mas já serve de estímulo Pra muito iludido puxar o próprio gatilho Quem vive pelo nada, parça, já se entregou Quem por tudo deu a vida, ó, a que se enterrou O excesso é assassino, inimigo do ser humano Acaba com seus sonhos, finaliza os seus planos Só eu sei o que trago na alma Em meio à escuridão da vida colecionando lágrimas Mas só não pode perder a fé Só eu sei o que trago na alma Em meio à escuridão da vida colecionando lágrimas Mas só não pode perder a fé Eu senti um arrepio, uma sensação esquisita Quem nunca viu ou viu As agonia da vida, na tua necessidade É onde tá o segredo O alvo predileto pro inimigo sorrateiro Coloca na sua frente o anestésico propício Mulher, dinheiro, droga, te empurra pro abismo Então, te afogando no próprio vício Praticante perito em causar malefício Eu sei, é difícil viver nessa sociedade Vitimado do capitalismo, vendendo a sinceridade Mas deu aperto de mão O amigo verdadeiro Mas hoje em dia, aconselho, tio Só vem pro dinheiro O altruísmo tá em oculto A Bíblia nunca mentiu O amor perdeu valor Na frieza do fuzil Política, futebol, filosofia, história Vocês tão discutindo Tem gente morrendo agora Feliz mesmo Ó meu senhor, por favor, tenha piedade Envie os anjos sobre nós Para espalhar a bondade Sobre a cidade, em qualquer canto do Brasil Em cada olhar carente Do mundo usa até o mais frio Saúde e fé Muito amor no coração O brinde aos guerreiros Que estão com facção No dia a dia Enfrentando a correria Em busca do trabalho Com muita sabedoria Só quem é corre atrás Em busca de um qualquer ladrão Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Só eu sei Só eu sei O que trago na alma O que trago na alma Em meio a escuridão da vida Colecionando lágrimas Só não pode perder a fé Só eu sei O que trago na alma O que trago na alma Em meio a escuridão da vida Colecionando lágrimas Mas só não pode perder a fé Não foi a culpa em Deus Coloque a culpa nos homens No seu próprio conflito Você foge e se esconde E arrastar pra cova dentro Muita calma, irmão Ainda há solução Pela permissão divina Ainda há no seu pulmão Aceite a verdade Em sua vida Só Deus pode estará E curar sua serida Só não pode perder a fé Só não pode perder a fé Jamais Só não pode perder a fé 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 Em meio a escuridão da vida Colecionando lágrimas Só não pode perder a fé Só eu sei Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal